Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo, gente. Não estranha esse ângulo aqui que eu coloquei hoje, que eu quero falar cara a cara com vocês. O assunto de hoje é sobre pandemia espiritual. Mas calma aí que é um pouco chato tocar no assunto sobre pandemia, né? Mais chato ainda é a gente viver isso aí. Não quero falar da pandemia, do coronavírus, essas coisas que todos nós passamos por isso, né? Ainda tem alguma rebarba, tem lugares que ainda está tendo casos, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma coisa que afetou a todos, a todos, que uma grande maioria, que é a pandemia espiritual. Bom, quando falamos em pandemia, nós lembramos do quê? de pessoas que entraram em depressão, se sentiram solitárias, pessoas que, de certa forma, elas modificaram o seu jeito de ser por causa exatamente da pandemia em si que é o coronavírus. Mas isso afetou o quê? A alma de muita gente. A pessoa, por se sentir sozinha, isolada, sem consolo, enfim, por se sentir nessas situações, entraram em pandemia. Principalmente em pandemia espiritual. A alma ficou, né, no desespero. Então, então, meus queridos, é disso que eu quero falar. Temos muitos irmãos, muita gente entre nós que estão ainda nesse efeito, nesse efeito de pandemia espiritual. Ou seja, por se sentir sozinho, isolado, enfim, por ter, por se sentir deprimidos, as pessoas, né, as pessoas até hoje já estão meio que perdidas. Você não consegue conversar normal com as pessoas, você não consegue ter uma convivência normal como antes, como antes desse vírus aí. Muita gente modificou a forma de pensar, a forma de agir, as pessoas ficaram um pouco mais lentas. Tem gente que fala que é por causa da vacina, eu não acredito muito não. Foi um choque de realidade mesmo, que as pessoas tiveram esse baque, né, com esse vírus. Então, juntou o medo de morrer com o medo da doença, enfim. Então, abalou, abalou, abalou geral. Então, nós devemos pedir a Deus o quê? Para que Deus nos livre desse mal que está pegando muita gente. Há muitas pessoas que estão ainda desnorteadas ainda. Aí começam a duvidar até da própria existência, como muitos já diziam antes. Será que Deus me ama? Será que... Alguns chegam até a perguntar, será que existe céu? Será que existe Deus? Gente do céu, né? Então, essa pandemia espiritual, ela não pode pegar nós, né? Não pode pegar. Nós não podemos entrar nessa onda. Para nós nos livrarmos dessa pandemia espiritual, nós devemos nos aproximar mais de Deus. Não que Deus esteja distante. Mas nosso comportamento é que nos distanciou, né, de Deus. Então, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, né? Então, tem muita gente que está procurando menos Deus. Não está orando tanto como deveria. A pessoa coloca na mente que está passando por uma situação muito complicada, que tudo está complicado. Aí, para ajudar, tem uns canais que vêm e falam um monte de baboseira. Aí você pensa, pronto, é o fim. Você pensa, daqui a pouco, Jesus está buscando a igreja. Acabou com o apocalipse. Mas, assim por diante, né, isso por causa que aconteceu tudo de uma vez, né? E vem em massa sobre nós. Foi uma carga que realmente abalou a estrutura. Então, eu não posso afirmar a vocês que seja uma praga, que seja um espírito que rodeou a terra aí e balançou. Mas, eu posso afirmar que tem muita gente em pandemia espiritual. Então, meus irmãos que acompanham o canal, você que é inscrito aqui. Não deixe que a pandemia espiritual tome conta de você. Não se esfrie, né, por causa de acontecimentos ruins ao nosso redor. Você tem que ser forte. Lembre como você era antes de toda essa pandemia, né, do esforço que você fazia pra servir a Deus. Cadê aquela pessoa alegre que cantava a todo momento? Cadê aquela pessoa que participava das orações? Participava de grupos de visita? Né, que cantava com alegria? Cadê? Tá preso no quê? Às vezes num aparelho? Num quarto? Né, ou trancado no seu próprio pensamento? Né, colocando impossibilidade em tudo. Ah, não tem mais jeito, já era. Não, meus irmãos. Vamos voltar a ser o que nós éramos. Né, antes dessa pandemia. Vamos servir ao nosso Deus. Né, vamos buscar de Deus a resposta para o que nós precisamos. A paz de Deus, ela nos conforta e ela faz com que nós vivamos tranquilos, sem preocupações. Não carregando um fardo pesado. Imagina você carregando uma mochila ou então uma pedra, né, bem grande. Então, o corpo não aguenta, chega uma hora que ele tomba, não é verdade? Então, a alma que está em pandemia, ela tende a cair. Ela vai pendendo até que ela caia. Né, então, vamos buscar de Deus o consolo. Para que Deus venha nos fortalecer, encher de força, de virtude, busque novos dons, busque a Deus. Leia mais as escrituras. Leia mais as escrituras, busque uma resposta de Deus. Né, para que Deus possa vir a seu encontro e de você sair dessa. Eu tenho certeza que algo pode mudar na sua vida. Basta você querer, você quer? Então, é isso aí, meus irmãos. Vamos mudar a nossa forma de pensar. Não vamos deixar que pensamentos negativos venham sobre nós. Para nos fazer cair, né, da graça. Não veja notícia ruim, não veja nada. Valorize a sua família, ame o próximo. Saiba perdoar, né, para que você possa ser perdoado também. É o alcance de Deus, a misericórdia. Peça para que Deus te fortaleça. Porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Saia da pandemia espiritual hoje. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.